Senhores passageiros, decolagem autorizada aqui quem fala é esse comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Hoje 27 de agosto de 2022, estou aqui na rodovia estadual LMG 760 Essa parte aqui está no asfalto já Aqui eu chamo de grande reta do Regarete, uns dois quilômetros aproximado de reta, show, top, show Quero mostrar hoje aqui, vamos vir aqui um pouquinho Eu tenho que anotar o nome dessas lagoas que tem aqui do lado, que eu esqueço Tem umas lagoas aqui do lado São várias lagoas aqui na região Essa estradinha aí vai lá para a unidade de produção de energia requerente ArcelorMittal Biofloresta Mas eu quero mostrar aqui hoje Essa parte aqui que ficou para trás, 500 metros, exatos 500 metros, ficou para trás Eles tem que fazer um procedimento, já estão fazendo diferente aqui Um procedimento especial, porque é uma área muito alagada aqui Estão colocando pedra Estão colocando Agila Fazendo aqui o procedimento Olha aqui cara, eu vou mostrar para vocês aqui Nós estamos em período de seca Sabe o que é período de seca? Período de seca, olha o tanto de água que tem aqui Então, aqui tem que ser feito um procedimento especialíssimo Vamos até descer um pouquinho mais aqui Para vocês verem Aqui, olha, água pura É um pântano Um brejo No Brasil a gente chama de brejo, né? Se fosse nos Estados Unidos ia chamar de pântano Tem muita água aqui Eu acho que isso aqui é muitos anos atrás Era lagoa e talvez secou, né? Mas aí eu quero mostrar isso aqui Essa parte aqui, olha Vamos chegar aqui, olha Vamos fazer um procedimento diferente Colocando Vamos voltar aqui um pouquinho aqui Que eu passei aqui uma parte aqui Eu quero mostrar aqui, olha Vamos passar aqui mais baixo Para vocês verem Como está aqui Aqui, olha Aqui termina o asfalto Quer dizer, começa aqui Para lá Cadê, 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 cadê Está aqui Aqui Aqui, olha Justamente aqui Olha, estou parado aí Daqui até lá na outra ponta 500 metros Tem aqui uma parte aqui Não sei se é passa-fauna Se é galeria mesmo Parece ser um passa-fauna, né? Animais silvestres aí passarem E aqui estão fazendo já o procedimento Eu vi que da outra vez colocaram pedras aqui Do lado direito Do lado esquerdo E aí, agora estão fazendo todo o procedimento Que está no projeto, né? Para asfaltar esse pedestre aqui Estou fazendo de um lado Do outro E depois deve ser que eles Vão fazer no meio, né? E liberar a pista de um lado Do outro Talvez seja isso Eu não sei, não Não conversei com ninguém Eu estou tirando as conclusões aqui Tá? E aqui tem um asfalto aqui, ó Para lá Cava grande Olha, desse pedacinho aqui Até ali a entrada do Antigo povoado de Imbiruçu Que começa a variante de Jacaré Quatro quilômetros para lá Já está no asfalto Né? Depois tem cinco quilômetros Que não está no asfalto Que ela parte lá de Baixa Verde Trevo de Baixa Verde E aqui tem esses 500 metros Tá? Vou andar um pouquinho Para frente aqui Vou envoar um pouquinho Para frente aqui, né? Mostrar aqui, ó Levantar um pouquinho Para vocês terem ideia Essa curva aqui Que eu Com o tempo atrás Eu chamava ela Curva de 90 graus Eu acho que ela não tem 90 graus, né? O grau dela é outro Mas ela é uma senhora curva Aí tem ali a parte Que eles estão tirando terra, né? A empréstimo para cá Show de bola, né? Para lá cava grande, ó De moto está para lá Vamos levantar um pouquinho aqui E a gente já vai ver a lagoa Tem a lagoa ali Lagoa Água Pé Tem a lagoa Almécegas Vamos ver se a gente Vai um pouquinho para cima aqui Aí, ó Ali é a Almécegas Estou falando aqui Que o vento está muito forte E está mesmo, né? Olha as lagoas aí Que bonito Vamos ver se eu consigo Ir para frente um pouquinho Olha, tem a direita ali Um pedacinho que era a lagoa Ó, a esquerda ali Água Pé A direita Almécegas Acho que é isso, tá? Lá na frente Baixa Verde Tem a lagoa Verde Tá? Show de bola É muita lagoa que tem na região Top, né? É, ó Show de bola Lá no fundo Lá no fundo Dá para ver A lâmina d'água É a lagoa Do Jacaré Essa aqui Do centro aqui, ó Do Jacaré Essa daqui da direita aqui, ó Lagoa Verde Do centro aqui Essa aqui Almécegas Acho que é isso mesmo Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí Por favor Tá? Show de bola, né? Vamos voltar aqui Aqui, ó Tem uma parte alagada aqui Agora a gente vai descer Virando aqui Cadê a estrada? Tá aqui, ó Aqui eu chamo de Curva de 90 graus Quase que é 90 graus, né? Vai pra você ver aí Mas não é não Vamos voltar aqui Mostrar aqui, ó Então essa parte Que eles estão trabalhando Tá? Hoje Tem muita Frente de trabalho aí, tá? Hoje estão trabalhando lá No encaixe da variante Do Jacaré Tá trabalhando ali Na variante Viveiro de Muldas Tá tirando terra ali Da água a pé Variante água a pé Tá trabalhando lá Na reta do Messias Gomes Cara Tem muita gente Trabalhando aí hoje Tá? Show de bola E você? Tá gostando do vídeo? Dá o like, tá? Se não é inscrito no canal Se inscreva Olha, ó Show Valeu Abraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri